Um mural vai ser inaugurado hoje aqui em Vitória, pretende reforçar o combate ao abandono e maus-tratos aos animais. Deixa eu chamar a Alessandra Chimenez, hein, Ale? Ei, Dudu, olha que lindeza esse mural aqui, vai ser inaugurado às 9 horas da manhã. O mural, ele tem aí como nome, né, Amor de Quatro Patas, vai ser inaugurado hoje, em uma ação que começa às 9 horas até 1 hora da tarde. Esse mural lindo aqui foi pintado, foi desenhado e pensado pelo pessoal do ICORES, né? É um instituto aqui que luta contra, na verdade, que luta pela causa animal, contra os maus-tratos aos animais. E aí eles fizeram essa ação bem bacana aqui. Pra vocês saberem onde tá, é no muro, quem vem aí da Praia do Canto pra Jardim da Penha, que desce aqui a ponte Ayrton Senna, do seu ladinho direito você vai ver esse muro lindo, pintado aqui, bem colorido, então, fazendo, chamando a nossa atenção pra que a gente trate sempre muito bem os animais. Mas pra falar um pouquinho mais sobre essa ação, como que ela foi pensada, de que maneira ela foi pintada, se esses animaizinhos que estão aqui pintadinhos, eles têm alguma inspiração, se tem algum animalzinho aqui especial, eu vou conversar agora com a Zuleika Faria, ela é presidente do ICORES. Zuleika, muito bom dia pra você, obrigada por receber a nossa equipe. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa iniciativa do ICORES, sobre essa pintura tão bonita aqui, né? Que deixa a cidade mais bonita, mais colorida, e chama a nossa atenção aí com relação aos maus-tratos aos animais. Muito bom dia. Bom dia. Então, exatamente isso, o ICORES, ele pensou em trazer uma mensagem sobre o tratar com os animais, né? E aí o grande desafio nosso foi como falar de temas tão pesados, de uma forma lúdica, de uma forma bonita, de uma forma colorida, falar de maus-tratos, falar de abandono, mas de forma que a gente conseguisse chamar a atenção das pessoas pra isso. E nós conseguimos, nós conseguimos. Nesse mural, ele tá retratado. Os cães que sofrem mais com abandono, maus-tratos. Então, a gente tem aqui esse cão sem raça definida, né? Nós temos o pitbull, nós temos o hot valley, que são os cães que mais sofrem, né? Aqui no meio, nós temos os mais mascotes do instituto, que são a Nina, a Luna e a Bela, são as três mascotes. E o que nos chamou muito a atenção foi o fato de que os transimuntes, os carros, quando passavam por aqui e viam o resultado do nosso trabalho, eles aplaudiam, eles diziam muito bem, vocês estão no caminho certo. E você sabe que o Código Civil, ele coloca os animais como seres com sentimentos. Então, nós estamos no caminho certo. A gente tá querendo mesmo que as pessoas tenham essa consciência, que cuidem dos seus animais, que pensem neles como seres com sentimento. E aí, pra inaugurar esse mural lindo, a gente vai ter uma feirinha de adoção aqui hoje. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Vai ter um evento de adoção. Nós somos parceiros da Sociedade Protetora dos Animais. E a gente, os bichinhos já estão chegando. A gente vai armar todo o evento ali na rua ao lado. Vêm as crianças do Álvaro de Castro Matos, a escola aqui de Jardim da Penha. Eles vão fazer um tour pelo muro e a gente vai conversar com eles sobre a importância de tratar bem os animais. De pequeno, o que se aprende, né? E isso foi possível graças à nossa equipe, uma equipe muito legal, a equipe do Icores. Foi possível graças aos nossos patrocinadores. Então, a gente tá muito feliz entregando e tendo a certeza que nós estamos no caminho certo. Muito obrigada por conversar com a nossa equipe. Parabéns pela iniciativa. Quem quiser participar dessa feirinha de adoção, vai acontecer na ruazinha aqui lateral em Jardim da Penha. Gente, descendo aqui a ponte Ayrton Senna, que tem uma ruazinha que tem inclusive ali um instituto médico, né? Vou falar aqui o nome, gente, pra todo mundo saber onde é. Na rua da Unimed. Desceu aqui a ponte Ayrton Senna, o canal de Camburi, na ruazinha da Unimed. O pessoal vai conseguir, então, fazer aqui essa adoção. Vai ter a feirinha daqui a pouquinho, começa às 9 horas. Tá aí o mural bonitão, Dudu.